Modo polêmica aqui no Loucuro do Dia, porque a gente vai falar da briga de dois influenciadores que acabou respingando nos preços da Natura, é isso que um deles diz. Rayan, do Santos, que é um influenciador digital, e Thales, que é aquele cara que foi do Easy Taxi e agora é da Singoo, trocaram farpas aí nas redes sociais e o Rayan foi lá e expôs um monte de dados e isso tem a Natura envolvida no meio da brincadeira e a Natura caiu no outro dia. Rayan já postou, fui eu que fiz isso. Essa que é a pergunta, será que foi ele mesmo que caiu? O que isso tem a ver com nós investidores? Será que as denúncias que ele fez é grave? Vamos entender esse caso e como que isso está movimentando os grupos de WhatsApp por aí? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo, o que que é? Rayan, calma, tá? Eu não vou falar mal de você, não me processa, não faz nada, não me expõe, beleza? Porque eu estou com medo de você. Mas claro que é brincadeira, não quer dizer que eu vou falar mal do Rayan, mas eu gostaria de te convidar a inscrever aqui no Loucuro do Dia, inclusive se o Rayan e o Thales estiverem assistindo também, pode se inscrever, os dois juntos aqui, os dois podem ficar juntos que não vai dar briga, tá? Aqui no Loucuro do Dia, basta clicar no botãozinho de se inscrever, é de graça, dá o sininho de notificação e o like pra gente crescer, pra gente falar mais sobre conteúdo de investimento. Primeira coisa é a gente entender a polêmica, o que que aconteceu? Rayan é um grande influenciador digital, tem lá mais de um milhão e meio de seguidores, um cara que vem aí, fez economia, conhece bem o mercado, bem relacionado, e o Thales é um cara que também é desse mundo de startups, fundou lá o Easy Taxi, depois vendeu, depois fundou a Singoo, que é pra parte de cosméticos, e aí a Natura foi lá e comprou, no ano passado, se eu não me engano, uma participação na Singoo, que é a empresa do Thales, e não divulgou os valores, e pronto. Os dois começaram a brigar, um, o Thales foi lá e processou o Rayan, o Rayan foi lá e falou, quer saber do negócio? Agora eu vou expor um monte de informações. Foi lá e colocou no Instagram dele, balanço, mostrando que a empresa, na verdade, era uma empresa que não dava lucro, que talvez a Natura estava pagando um preço exorbitante, e por que será? Quando ele foi ver um tal de Matheus Farrá, não é sócio, né? Matheus Farrá estava na lista de multo lá da Singoo, e ele é enteado de um dos grandes investidores, sócios da Natura, que é o Guilherme Leal. E, obviamente, isso é uma informação relevante. Pô, será que esse aporte da Natura na Singoo foi pelo estudo que a Natura fez? Ou será que isso foi, talvez, pra salvar a empresa, já que um dos sócios da empresa, lá, um dos investidores da Singoo, é um filho de um cara da Natura, né? Então foi isso que o Rayan colocou. Tudo isso que eu tô falando aqui pra evitar processos, tá? Foi antes, é tudo isso aqui, ó, bota aspas, que nada disso foi eu que falei, tá? Nada disso foi eu que falei, tá? Tá tudo lá no Instagram desses dois aí, da briga dos dois. O que aconteceu no dia seguinte? A Natura foi lá e despencou, caiu, caiu bastante. E aí, chuva de bolsos. Rayan dizendo, fui eu, eu fiz cair, sei lá quantos bilhões de valor de mercado, cuidado comigo, que se mexer comigo eu vou lá e vou firme. Thales foi muito pressionado, porque ele dá curso de gestão, todo mundo começou a falar, o outro se pronunciou e assim por diante. Qual que é a minha visão aqui em relação a tudo isso? O que que realmente aconteceu? Será que o Rayan, o que ele fez, tudo que ele expôs, fez a Natura despencar e vai mudar a forma como o mercado enxerga a Natura? Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos, olha só. Aqui a gente tem a Natura hoje, hoje é o dia 2 de dezembro, e eu estou me referindo aqui ao dia, a ontem, que foi o dia 1º de dezembro. Se a gente olhar ali, a Natura abriu e só caiu, e depois no finalzinho do dia deu uma retomada, mas ainda fechou com 2,60 de queda. Ela saiu ali da abertura R$50,00 e fechou ali no R$49,10. Então se você colocar em valor de mercado, igual o Rayan fez, dá um volume grande, volume gigantesco. Aí a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é, bom, vamos diminuir aqui para ver se a gente tem aí outros movimentos de queda parecidos com esse, ou se isso realmente foi algo impactante na Natura. Olhando visualmente, eu já acho que não tem muito impacto, tá? Desculpa, Rayan, mas eu acho que não tem muito impacto isso não. O outro ponto que eu olhei aqui foi um relatório da XP, que sai todos os dias, no final do dia, que mostra como foi o raio-x daquele dia, né? E aí, no dia 1º de dezembro, 18h33, o relatório lá da mesa de renda variável, e aí eles têm as maiores quedas e as maiores altas. Qual que era o ponto do Rayan aqui? Aqui, ó, no dia que a bolsa sobe, né? Deixa eu voltar aqui, ó, a bolsa no dia de ontem, né? No caso aqui, ó, subiu, ó, olha só. E a Natura caiu. Então o Rayan colocava, ó, a bolsa subiu 2,30, a Natura caiu 2,60 nesse dia. Então era o posicionamento do Rayan. Então vamos dar uma olhada aqui no relatório, que a gente tem aqui a Natura, entre as maiores baixas do índice nesse dia. Deixa eu ver aqui onde ela tá. Tá aqui, ó, 2,60, junto com Hipermarcas, Magazine Luiza, CPFE, Pão de Açúcar, e também outras caindo mais do que a Natura nesse dia, como Localiza, Fleury, Via Varejo, que é outra famosa também. E aí eu venho nessa tela para mostrar um outro ponto aqui pra você que tá me assistindo. Por setor. Como que foram os setores naquele dia? Segundo o relatório da XP aqui, com todas essas informações, praticamente todo o setor de farmácia, cosméticos e turismo caiu nesse dia. Então eles separaram aqui como esses três setores na mesma caixinha, tá? Sendo que turismo, CVC, foi a única que subiu. Mas Hipermarcas, Natura e essa aqui é Raias Drogasil. Eu tava esquecendo aqui. Raias Drogasil caíram fortemente aqui nesse dia, ó. 2,20, 2,60, 3,37. Então, na minha visão, não foi muito o Ryan Day, né? O Ryan Day, que é o que o pessoal tava falando. Foi o setor que caiu. Da mesma forma, a gente tem o setor financeiro que puxou forte nesse dia. O setor de real estate, que é o setor mais lá de construtoras, puxou forte também, sendo que a Cirela nesse dia subiu 6%. O setor de mineração puxou forte também aqui, indústria, mineração, siderurgia. Gerdau subiu 5% nesse dia. Então, quer dizer, a gente tem setores que puxaram forte e outros setores que não puxaram forte, né? E caíram. O setor inteiro caiu, como a gente viu. Então não foi que toda a bolsa subiu e só Natura caiu por causa do Ryan. Ryan, me perdoe de novo, Ryan, não me processa, por favor. Deixa eu ver aqui uma outra notícia que eu trouxe aqui pra você. Saiu no Infomoney. Eles colocaram aqui o que aconteceu nesse dia e será que... Também a mesma coisa, né? Será que o Ryan foi o causador da queda da Natura? E aí, alguns analistas colocaram que foi um movimento natural, né? Essa queda foi um movimento mais de rotação de setores, não necessariamente por um caso pontual. Da mesma forma, eu achei aqui a Suno Notícias, que colocou que a queda foi por causa das irregularidades apontadas pelo influenciador Ryan, colocando todos esses pontos que eu falei aqui na introdução. Então, alguns pontos pra gente finalizar aqui a nossa conversa. Minha visão, minha opinião. Já passei o vídeo todo praticamente falando. Não acho que foi o Ryan que fez a Natura cair nesse dia. Acho, assim, que é importante esse ponto que ele colocou, tá? Se a gente encontra qualquer irregularidade ou uma empresa de capital aberto faz alguma coisa para beneficiar uma pessoa que é enteado, isso aí é um ponto muito importante. Deve sim ser apurado, mas especificamente nesse dia não foi algo, na minha visão, que fez com que a Natura caísse, tá? Pra gente que tem algum tipo de investimento, pensando aí, meu, será que pode acontecer de novo? Ou será que a Natura vai despencar se descobrir alguma coisa desse tipo? Pessoal, visão de longo prazo. Então, não vamos olhar o que aconteceu em um dia específico e tratar isso como regra. Vamos olhar aqui, igual eu tô vendo aqui, ó, uma visão de um prazo maior. Olha só, quando eu diminuo o zoom, a gente vê o que é investimento de longo prazo. A gente consegue ver aqui a crise do coronavírus e logo depois a Natura recuperando praticamente tudo. E na visão de longo prazo, tudo vai se ajustar. E aí eu trago aqui também uma outra curiosidade. Dessa tela dá pra gente ver o posicionamento dos players no dia primeiro, que foi o Ryan Day, o Ryan Day. Olha só, a gente vê aqui quem, quais foram as corretoras que compraram e as corretoras que venderam. Lembrando que não é na conta delas, tá? É as ordens que passaram por determinada corretora. E aí os destaques de baixa, vem aqui, ó, ordens que passaram pela corretora do JP Morgan e ordens que passaram pela corretora do Goldman Sachs. E essas, tá vendo que elas têm uma linha quase reta? Isso provavelmente é um robô, né? 99% de chance que foi um robô, que alguém colocou uma ordem e ele ficou o dia todo vendendo certinho. Vendendo, 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 até terminar aqui com mais ou menos menos um milhão de ações. Ou seja, nesse caso aqui, S menos 800 mil. Então é muito provável que seja aqui um robô. O outro destaque de venda foi o Itaú, que parece que alguém passou uma ordem exatamente aqui, ó. Nesse horário 15, 15 e pouco, ó. Aqui parece que é uma ordem específica, não foi um robô que deixou ele ligado o dia todo. Já no destaque de compra, a gente vê aqui a XP também de uma forma um pouquinho mais aleatória, ou seja, mais players posicionando aqui e foi a maior compradora do dia. Porque olhando tudo isso aqui, eu não vejo algo que foi um Ryan Day ou alguma coisa fora do normal, tá? Isso parece um dia bem normal pra Natura. Qual que é a sua opinião sobre esse caso? Você acha que quem tá certo? Ryan ou Thales? Você acha que tem alguém errado, tem alguém aí... Porque o pessoal fala o seguinte, ó. O Thales tá errado porque ele fala sobre gestão e tava com uma empresa quase quebrando e... Enfim, fez essa questão aí pra... Porque é muito amigo do Matheus Farrar, pra trazer recurso, né? O pessoal fala que o Ryan tá aproveitando desse movimento aí pra ganhar seguidores e vender assinaturas nos seus cursos e assim por diante. Todo mundo fala mal de todo mundo aqui, né? Quem que você acha que tá errado aí nessa situação? Quem que você acha que tá certo? Coloca aqui embaixo que eu quero saber. Marca os dois aí também, né? E vocês dois aí têm direito de resposta aqui no lucro do dia, tá? Que é democrático. Beleza? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau.